Bom dia galera, mais um dia de operação do exército aqui no complexo do Alemão, no complexo da Apeia. Grande comboio que estamos entrando agora neste momento aqui na rua Joaquim de Feroz, na grota. A maioria das escolas não estão funcionando nesta manhã, aqui no complexo do Alemão, tanto na Apeia. E agora um grande comboio entrando aqui na rua Joaquim de Feroz. A operação aqui no complexo do Alemão, bem em Maré, já durou 3 dias. Agora vocês estão vendo, acompanhando aqui ao vivo. A operação aqui no complexo do Alemão, bem em Maré, já durou 3 dias. Um grande nome de vizinhos pelitários de exército, estão entrando aqui na rua Joaquim de Feroz. V Vista, 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 Vista. Alemão, bem em Maré, já durou 1 Rádio, até lá. Coisa de Vista, Tchau, Tchau. Em Maré. Carteirão vai estar no rádio agora. Vista, Tchau, Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Estamos aqui na rua Joaquim de Queiroz, na grota, onde entrou milhares de soldados do Onde está na rua Joaquim de Queiroz agora. Agora... Segundo a informação que nós temos, as escolas que são aqui dentro do complexo do Alemão não estão funcionando hoje, porque são de dentro do Alemão. Os militares entraram aqui na rua Joaquim de Queiroz já há três dias, está essa operação do exército aqui no complexo do Alemão, na Penha e na Maré. A gente vai na barra, um grande número de processos, duas dez partes aqui na rua. Nós aqui em Queiroz. A gente vai na barra, um grande número de processos que são de dentro do Alemão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.